Olá, meu nome é Maria Lourdes Fede, sou cofundadora da Agroplantas Mundines e hoje vou falar para vocês a respeito da planta Zaneacuca. Ela é originária da Tanzânia, da África. Ela gosta de clima seco, ela não necessita de muita água, suas regras é de pouca água. Ela pode receber água duas vezes por semana no verão e no inverno uma vez por semana. Ela gosta de ambientes com pouca luminosidade, ela é uma planta ideal para apartamentos, para escritórios, lugares fechados, inclusive até para banheiros ela se adapta bem. A Zaneacuca é uma planta exótica, tem uma coloração em verde intenso, muito bonito e o solo dela tem que ser aremoso e com uma adubação bem fértil. A adubação dela é necessário três vezes por mês fazer uma boa adubação dela para manter a coloração das folhas. A propagação dela é feita por bulbos, que é semelhante a esses aqui, sem contra. Ela é feita por estaquias e por galhos. O enraizamento dela demora de seis a oito meses, um enraizamento bem lento. A floração dela se dá no verão e no início do outono. A flor dela é semelhante a um copo de leite. A flor não é uma flor muito exuberante, mas é através dela que se faz a propagação também. Ela é uma planta exótica, já dizia minha avó que tratou do mal a natureza, tem um remédio. Então é uma planta muito boa para você usar no interior. Ela não pode receber o sol direto em sua folha porque ela queima. Então, mantém ela longe de ambientes ensolarados. Hoje eu falei sobre a Zamaoculpa. Se você gostaria e quer receber mais vídeos como esse, inscreva-se no nosso canal. Registre seu e-mail e nosso link abaixo. Obrigada e até mais. Um grande abraço. Obrigada e até mais.